Olá, eu sou o Manuel da Costa Pinto, jornalista, estou aqui para falar para vocês sobre a Semana de 22, especialmente sobre Oswald de Andrade, cujo diário confessional que acaba de sair pela editora Companhia das Letras, eu tive o privilégio de organizar a pedido da própria editora e da filha de Oswald de Andrade, Marília de Andrade. Semana de 22, vamos lá, qual é a importância? A Semana de 22 foi um evento determinante na cultura brasileira do século XX, mas que só se realiza após o evento propriamente dito. Se a gente fosse analisar a Semana de 22 ou avaliar a Semana de 22 apenas por aquilo que aconteceu naqueles três dias do mês de fevereiro de 1922, a gente diria que era um evento local, numa cidade que nem era a mais importante do Brasil, que naquele momento era o Rio de Janeiro, a então capital do país. E um evento que reuniu artistas que nem eram tão conhecidos, né? Então os protagonistas no campo da literatura eram Mário e Oswald de Andrade, que mal tinham obras publicadas nessa altura do campeonato. Reuniu também artistas já mais conhecidos, como Anitta Malfatti, no campo das artes visuais, Vila Lobos no campo da música, e uma série de outros nomes importantes, ou que viriam a ser importantes, Vitor Brechere, o Graça Aranha, que já era um autor mais veterano e que foi um patrono da Semana, mas que não era exatamente um modernista. Então havia uma mescla de autores que seriam importantes modernistas futuramente, a partir das discussões realizadas na Semana, autores que eram anteriores e que simpatizavam com essa ideia de renovação proposta pela Semana, e artistas que já eram relativamente conhecidos, como é o caso de Vila Lobos, talvez o mais conhecido de todos, que participou da Semana de 1922 e depois continuou fazendo uma obra muito sintonizada com os valores modernistas. Valores modernistas que, como eu disse inicialmente, só se realizariam depois. No campo da literatura, a gente pode dizer que Macunaíma e do Mário de Andrade, os dois romances dessa época do Oswald, como Memórias Sentimentais de João Miramar e Seraphim Ponte Grande, dois romances fragmentários, alguém já chamou de cubistas, traziam elementos realmente inovadores dentro da prosa brasileira, mas também poderíamos acrescentar o Cobra Norato do escritor Raul Bopp, já no momento em que surge a vanguarda da antropofagia, que é um desdobramento de autoria do Oswald na Semana de 1922, a gente tem nesses escritores a realização daquilo que foi semeado na Semana de 1922. Portanto, a semana tem que ser avaliada não pelo que ela foi enquanto evento na cidade de São Paulo, mas enquanto evento que deixou uma marca e uma ideia que se realizou plenamente a posteriori. A própria cidade de São Paulo, que viu emergir esse movimento de vanguarda, a primeira vanguarda brasileira, era uma cidade que tinha uma potência de grande cidade, de grande metrópole, que não era naquela época, mas os modernistas identificaram em São Paulo a cidade que poderia assumir a vanguarda industrial e econômica do país, como de fato viria a acontecer posteriormente. Portanto, a semana foi um evento de sistematização e amplificação de ideias modernas, de uma sensibilidade moderna que já estava presente no Brasil, como, por exemplo, na obra do Machado de Assis, um autor que a gente pode até dizer que já é um modernista avant la lettre, antes do próprio modernismo existir. Agora, o que se poderia dizer sobre Oswald de Andrade? Além das obras que eu mencionei aqui, a gente poderia acrescentar o manifesto da poesia pau-brasil, o livro pau-brasil, o manifesto da antropofagia, a revista de antropofagia, e toda uma produção teatral muito importante, foi uma continuação da Semana de 22, que, no entanto, ficou um pouco esquecida durante alguns anos, até que a poesia concreta resgatasse o legado objetivista, construtivista, irônico, de uma linguagem que se auto-interroga, do Oswald de Andrade. E, em 1967, o José Celso Martínez Correia fizesse a montagem, a primeira montagem, da peça O Rei da Vela, que é uma peça que ele escreveu, o Oswald, no contexto posterior à crise de 1929, a grande crise do capitalismo mundial. Então, o Oswald começa a ser resgatado, primeiro pela poesia concreta, no final dos anos 50, depois, nos anos 60, pelo José Celso, influenciando a tropicália do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, de maneira inequívoca, explícita e assumida, pelo Caetano, por exemplo, no Verdade Tropical, mas não viveu essa consagração póstuma que ele teve. E o Diário Confessional, que é um diário que ele escreveu entre 48 e 54 anos de sua morte, é o próprio retrato dessa condição dramática de um escritor que teve uma importância enorme na cultura brasileira, ficou esquecido durante um período, e não só isso, viveu momentos de privação econômica dramáticos que fazem deste Diário Confessional uma mescla de experiências pessoais e de privações econômicas da parte de alguém que fez parte das oligarquias paulistas e que, no entanto, tem todos os seus bens e propriedades bloqueados no final da vida por dívidas herdadas ou dívidas construídas por ele mesmo ao longo da sua vida um pouco indisciplinada, mas, ao mesmo tempo, é uma reflexão sobre as tentativas, os anseios, o sonho de perpetuar o legado modernista em geral e, em particular, o legado da antropofagia. Tanto que esse Diário Confessional, cujas páginas são ocupadas quase sempre por uma peregrinação do Oswaldo de Andrade por credores, instituições financeiras, agiotas, banqueiros, para tentar resolver sua situação de precariedade econômica. Esses relatos são mesclados por reflexões de encontros com escritores, especialmente a da Camus, que é um escritor que ele encontra e com quem ele mantém uma interlocução breve, porém marcante, e também será marcante para o Camus, que escreve sobre o Brasil e sobre o Oswaldo, depois de sua obra. O Diário também traz uma reflexão sobre as leituras do Oswaldo que vão muito além do campo do Brasil, portanto, é um modernismo muito mais cosmopolita do que o modernismo original, que tinha um caráter mais nacionalista, e, sobretudo, é um registro das tentativas que o Oswaldo faz de perpetuar o legado antropofágico. O que está presente neste volume do Diário Confessional? Num texto que, assim como o diário que estava contido nos cadernos que ele escrevia, e que ficaram inéditos durante décadas, contém um texto inédito chamado Antropofagia como Visão do Mundo, que é um texto inacabado, incompleto, porém muito consistente, em que há uma espécie de antropologia, um misto de cosmologia antropofágica, que o Oswaldo via como sua última obra, sua obra para a posteridade. É uma visão do mundo, da natureza, da antropologia dos diferentes povos, que pretendia fazer da antropofagia interpretante, não apenas da realidade brasileira, mas da realidade enquanto tal. É um texto muito forte, muito complexo, muito ambicioso, que está publicado a título de apêndice, no volume do Diário Confessional, que inclui ainda um conjunto de fragmentos que ele escreveu sobre a Semana de 22, nos 30 anos do evento modernista. Em 1952, portanto, ele não se sabe, eu não consegui identificar, se para responder uma entrevista, para escrever um ensaio que nunca foi escrito, ele faz uma série de anotações nos seus cadernos, anotações virulentas sobre as várias personagens da Semana, faz um balanço da Semana de 22, nos 30 anos da sua existência. E é muito interessante, no centenário da Semana de 22, a gente lê também essas reflexões do Oswaldo de Andrade, que estão contidas no Diário Confessional. Então é isso, um abraço a todos. E aí